No ar, podcast FURB-FM. Olá, ouvintes. Vamos começar agora o segundo episódio sobre jornalismo digital, desafios e novas formas de fazer e acessar informação. Para tratar sobre o tema, hoje nós recebemos o professor James Dadan, que é coordenador da pós-graduação em Jornalismo Digital e Mercados Inovadores da Comunicação, que está sendo oferecido pela FURB e, inclusive, está com as inscrições abertas. No primeiro episódio dessa série, que já está disponível no youtube.com.br FURB-TV e também no Instagram, arroba FURB-FM, nós conversamos com a professora Alessandra Ojeda, que também é coordenadora do curso. Te indico dar uma olhadinha lá, porque esse podcast é a continuação do dela. Com o professor James, tratei mais detalhes especificamente sobre o curso em si e sobre a necessidade de os profissionais da área se atualizarem constantemente. Professor James, esteja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, então, começar falando sobre o curso. Ele é voltado para que público? Quem é que pode se inscrever? Então, o curso é aberto a todos os profissionais formados em alguma graduação que tem o interesse em atuar na área da comunicação digital. Então, pode ser profissional do jornalismo, da publicidade, de relações públicas, cinema, marketing, administração. Ou seja, é um campo muito amplo, Camila. Por quê? Porque, hoje em dia, cada vez mais, todas as profissões estão convergindo para esse ambiente digital. Então, como ele é uma pós-graduação que trabalha não só com a comunicação, mas também com a gestão da comunicação, a inovação e o empreendedorismo, os profissionais de diversas áreas podem participar deste curso e tirar muito proveito da formação que terão aqui na FURB. E esse curso pretende atualizar profissionais que já estão na área há muito tempo ou é para recém-formados? O curso é para todo tipo de público, desde os mais antigos, como é o meu caso, por exemplo, que eu venho de uma geração analógica. Eu me formei e o jornalismo digital ainda engatinhava, e engatinhava realmente muito pequenininho. Então, vários profissionais, como colegas meus que se formaram comigo antes de mim, lá nos anos 90, mais ou menos do século passado, esses profissionais não tiveram uma formação acadêmica sobre o jornalismo digital. Nós aprendemos, digamos, na marra, no mercado de trabalho, porque o mercado foi se modificando e nós tivemos que nos atualizar. Então, ele é válido tanto para pessoas da minha geração, que são formadas no jornalismo analógico e querem se aperfeiçoar, como também para os novos profissionais, porque o jornalismo digital, ele muda a cada dia. Nós temos na internet novidades surgindo a cada momento. E dessa forma, o profissional que já se forma no curso de jornalismo atual, com as disciplinas de jornalismo digital, de jornalismo em plataformas multimídia, por exemplo, ele precisa sempre continuar se atualizando, porque é um mercado muito dinâmico. Então, ele serve tanto para o profissional que já se formou há mais tempo, quanto para aquele que acabou de se formar. Você poderia falar um pouquinho para a gente, então, sobre as disciplinas disponíveis? Como é que pode ser feita essa inscrição? Então, o curso tem 21 disciplinas. As disciplinas acontecem quinzenalmente, às sextas-feiras à noite, no sábado de manhã e à tarde. E elas ficam gravadas. Elas serão transmitidas ao vivo dos estúdios da FURB TV. E o aluno pode acompanhar ao vivo, tendo interação com os professores. Ou ele pode, depois, também assistir posteriormente essa aula. Digamos que naquela noite ele teve um compromisso, um trabalho que ele precisou fazer e não pode assistir. A aula fica gravada para ele assistir depois. Da mesma forma, quem assistiu ao vivo pode assistir a gravação para aperfeiçoar e escutar novamente a aula e as orientações do professor. São muitas disciplinas, somente uma, como eu falei. Nós temos disciplinas, uma parte delas focadas mais na comunicação digital. Então, atuação do jornalista, jornalismo multimídia, jornalismo de produção em áudio e vídeo. Temos jornalismo investigativo, jornalismo compatível com os telefones celulares, por exemplo. E uma outra parte mais voltada para a gestão e novos empreendimentos na área de comunicação. Tem muita oportunidade surgindo. Como a professora Alessandra Ojeda falou, muita coisa aconteceu nessa pandemia, de novos conteúdos sendo produzidos, novas possibilidades. E é muito comum que muitos jornalistas acabem migrando para projetos autônomos. E, dessa forma, eles precisam estar preparados para descobrir como que eles podem colocar esse novo negócio no mercado. Então, como é que eles podem colocar esse novo negócio no mercado? Bom, o primeiro passo é se inscrever no curso de pós-graduação aqui da FUD. É um dos caminhos, eles vão aprender todos os segredos. E o segundo é justamente que eles tenham coragem de ousar. Nós temos, eu venho de uma geração, Camila, que é uma geração muito preocupada em encontrar um trabalho e permanecer naquele trabalho durante um longo período. Geração dos meus pais, dos meus avós e a minha. E hoje a gente tem uma geração que é um pouco mais interessada em realizar coisas diferentes, projetos diferentes, mesmo que para isso você tenha que correr alguns riscos. Então, todo mundo que empreende nesse país, que é o caso do Brasil, corre riscos. Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas possibilidades. E se você fizer de maneira planejada, com uma mentoria, ou se preparando muito bem para essa iniciativa, a chance de você ter sucesso, principalmente no ramo digital, é muito grande. Se a gente olhar as estatísticas dos últimos anos, a gente percebe uma quantidade cada vez maior de empresas e negócios que trabalham com a internet, tanto de vendas online quanto de informação. Então, com a pandemia, esse processo acabou sendo acelerado e a gente tem muito mais produção de conteúdo hoje, jornalístico, de entretenimento na internet, do que nós tínhamos no passado. Então, abrem-se novos caminhos, novas possibilidades, que vão depender, obviamente, da qualidade do produto que você vai oferecer para a sua audiência e também da sua preparação e saber que não é um caminho fácil. Mas, se a gente pensar também, um trabalho em uma empresa também não é algo, digamos, simples de se fazer. Você tem suas responsabilidades, tem o risco também de que qualquer dia você pode ser demitido ou que a sua empresa pode, por algum motivo, pandemia, por exemplo, ela pode quebrar e você perder o seu emprego. Então, o empreendedorismo, eu não diria que ele não é nem mais difícil e nem mais fácil do que você trabalhar em uma empresa, só que nós temos, pessoas da minha geração e anteriores, a ideia de que trabalhar em uma empresa você tem uma certa segurança naquele seu salário. Existe, mas, às vezes, é um pouco ilusória essa certeza. A gente falou também sobre uma maior produção de conteúdo, mas você acredita que também temos um consumo maior de notícias hoje? E como é que vai funcionar essa segmentação do público? Está entre os temas a serem discutidos nessa pós? Certamente, né? Vai ser abordado pelos professores em várias disciplinas essa questão da segmentação, porque nós temos cenários muito diferentes. Então, cada professor que vai atuar numa certa área do conhecimento vai trazer toda a sua experiência e todo o seu conhecimento sobre aquele assunto específico. Então, nós temos, por exemplo, vários jovens que hoje consomem notícias pelo podcast. É algo que você pode fazer, principalmente com o celular, que antigamente, né, Camila? Eu falo sempre antigamente, porque até há poucos anos atrás, se a gente quisesse escutar a rádio, a gente precisava estar em casa ou com o nosso radinho de pilha no estádio de futebol ou no carro, né, com o rádio ligado. Hoje, não. O telefone leva a informação para você. Então, muita gente está caminhando, está correndo, está fazendo qualquer coisa com os fones, né, conectados ao celular, escutando podcast com informação. Sem contar que nós temos também as plataformas como o YouTube ou outros meios de propagação de vídeos que trazem também conteúdos, tanto de informação quanto de entretenimento ou outros tipos de conteúdo que mesclam um pouco essa informação, o jornalismo, com o entretenimento ou com outro tipo de narrativa. Então, muitas possibilidades surgem e o jornalista, ele não precisa mais ficar limitado àquela ideia de que a notícia tem que ser de um único jeito. Claro, existe um padrão de qualidade, uma seriedade sempre. A informação tem que ser bem apurada. A gente não pode correr o risco de dar notícias falsas, notícias erradas, porque isso prejudica a vida das pessoas. A gente viu muito nesse cenário atual de fake news, de pandemia, muitas informações que não tinham justificativa, que não foram bem dadas por outras pessoas que não eram profissionais de comunicação. Por isso que a preparação, ela é muito importante. Então, a gente percebe que um profissional bem formado, que atue de maneira clara, ele consegue, utilizando outras formas de contar a notícia, atendir os seus diferentes públicos. E tudo isso será abordado nesse curso de especialização. Agora, nós já estamos chegando ao final dessa entrevista e, para encerrar, peço ao professor que comente um pouco sobre o corpo docente que vai ministrar as aulas dessa pós. Então, nós temos vários professores que são referências tanto do mercado nacional quanto internacional. São profissionais das mais diversas áreas, principalmente do jornalismo, é claro, mas de outras também. E esses profissionais, eles atuam tanto nas universidades quanto nos próprios veículos de comunicação. Então, nós temos algumas estrelas, por assim dizer, como o João Weiner, que trabalhou durante muito tempo na TV Folha, que era a WebTV da Folha de São Paulo, que ele traz toda uma experiência da produção de documentários, de vídeos. Como temos também a Magali Prado, que é uma pesquisadora da universidade. Nós temos profissionais que vêm de universidades estrangeiras, o caso da Blumenau é em Sivana Ebel, que hoje trabalha na Inglaterra, que tem uma ligação muito forte com a cidade de Blumenau. Enfim, são muitos professores com muita experiência que vêm justamente para Blumenau para atualizar os nossos profissionais aqui da nossa região e para dar uma contribuição ao jornalismo local e regional. Ela pode ser assistida de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ela é transmitida pela internet para todos os alunos inscritos. E esses alunos podem assisti-la ao vivo, interagindo com os professores, ou podem assistir depois as aulas gravadas também. Para se inscrever, basta acessar www.furbi.br barra cursos. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailati. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com barra furbi tv e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na furbi FM 107,1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.